Eu tinha tanto a lhe dizer Me cansei de me esconder Coisas que só eu sinto Mas não quero mais me entregar Não quero deixar pra trás Eu já corri demais Não sinto falta de querer Cheguei longe sem você E isso é só o grande começo de Uma vida a se viver Muito longe de você É bem melhor assim Já é difícil acreditar no que aconteceu lá atrás Não te tenho mais Em planos pra uma vida a dois Não te tenho no depois Já deixei pra trás Não sinto falta de querer Cheguei longe sem você E isso é só o grande começo da vida após morrer Te mantenho perto pra ver Que eu sou quem você sempre quis ser E não vou deixar seus demônios roubarem A paz que eu aprendi a ter Não sinto falta de querer Cheguei longe sem você Cheguei longe sem você E isso é só o grande começo da vida após morrer Te mantenho perto pra ver Que eu sou quem você sempre quis ser E não vou deixar seus demônios roubarem A paz que eu aprendi a ter Você não vai vencer Você não vai vencer Você não vai vencer Legenda Adriana Zanotto